Olá, Duncan vs Hate, Hate, seja bem-vindo novamente a BDA Digital, hoje na Batalha dos Campeões, você que foi campeão da BDA Digital e foi pra BDA de segunda e agora tá aqui novamente, mano. Seja bem-vindo novamente, irmão. Valeu. É nóis, tamo junto. Como é que tá aí? Tá ouvindo legal? Tá tranquilo o retorno aqui. Tranquilo, é isso. Tamo junto, só força. Satisfação, Duca, aí novamente. Satisfação, Hate. Né, guerreiro? Família, é o seguinte, os caras se enfrentaram numa final da BDA Digital e quem levou melhor foi o Hate, o Hate teve a possibilidade de ir pra BDA, agora o Duncan tá aí pra vingar e tentar dar a reviravolta aí, né, mãe? Hate começa, Duncan responde. Demorou, demorou. Demorou, demorou que é o Hate aqui na Batalha da Aldeia. Quando ele chega nos caras, ele já dá uma peia. Aqui é a aldeia, eu tô na sintonia, então já vi pesado no flow, o tribo da periferia. É, cê tá na sintonia. Infelizmente, Duca, CDB, tem a família. Cê tá ligado, parça, que eu chego na minha ria. O otário te desmonto e você perde a sincronia. Demorou, eu não perco a sincronia. Até porque eu sou da poesia. É dessa forma, você não é inimigo íntimo. Eu sou da poesia e aqui eu trabalho o ritmo. Ainda bem que eu não sou seu fudido. Cê tá ligado que eu tô te batendo aqui perante os parceiros. Só que cê se fuder, ele é poeta, gente. Bate palma porque é safadinho e boleteiro. Nada a ver com nada, eu rimo até o fim. Sou poeta igual Machado de Assis. Você não entendeu qual que é do debate. É porque cê nunca leu o Castro Alves. Ainda bem que eu não li, cê é maldade. Cê tá ligado, não desmereça. E aqui eu tô sã. É que eu falei, não desmereça. Hoje eu tô com a flecha. Não acerta a maçã e acerta tua cabeça. Demorou que eu tô no movimento. É a primeira vez que eu vejo o cara se orgulhar de não ter conhecimento. Ainda bem que não leu. Vai, sem fuzil. É um dos melhores poetas do Brasil. Ok, e eu tô te desenvolvendo. Olha só, eu não li aqui. Eu tô te respondendo, ô seu otário. Percebe que eu não falho. Dukan que é muito foda. Cê faz por moda e eu rimo pra caralho. Caralho, ladrão que imite monstros, moleque. Não desperdiçou uma, velho. É disso que eu tô falando, caralho. Hate atacou. Dukan respondeu. Tá na tela. E Dukan, como que tem sido a repercussão aí na batalha, velho? Tem aumentado o público aí na CDB, velho? Sim, sim. Tem sim. A rapaziada cola lá. A gente fica conversando. A rapaziada quer os celulares de novo, mano. Eu vou colar, mano. Em breve eu vou dar uma raspada lá, tio. Fechou. Colar pra rimar com nós, mano. Foi da hora mesmo. Eu quero entrar pra batalhar, mano. Vou meter o louco. Eu te coloco, né? Deixa eu ser com vaga garantida. Ela já era. Nós puxamos um... Mano, né? Tá ligado. Caralho, demorou. Então, ó. Hate aleatório. 1x0, certo? Dukan, terminou. Começa, mano. Vai pra cima. Nada cê tá perdido, papai. Vingança, não sei. Cê sabe que eu tô te matando e agora você é demente. Só que cê se fudeu, eu vou matar aqui esse cara. Hoje eu trago minha vingança e eu como esse prato quente, caralho. Demorou, demorou. Cê não evoluiu. A vingança hoje não vai ser um prato frio. Porque você é burro na sessão. Você deu o tiro errado. Explanou sua localização. Ok, não explanei não, ô seu burro. Cê tá ligado, meu parça, que agora eu mudo. Cê fica mudo. Olha só que aqui cê é retardado. Falei que você é mudo e você não é criado, meu cria. Demorou. Olha só que eu vou desenvolver. Eu sou cria da minha quebrada RCT. Então, é dessa forma que eu tô na disciplina. Tu não sabe que criado mudo é uma fala racista. Ok, peraí. Cê roubou rima. Cê tá ligado e falou até de RCT. Olha só. E agora eu te mato. Então, pra você RT, roubando rima e pra mim você é um mero rato, caralho. Demorou, meu mano. Eu vou consciente. Eu sou um artista independente. Você tem que entender que eu sou fora do normal. Não roubo rima até porque eu sou um artista original. É, não é não. Cê tá copiando como eu falei. Cê tá ligado, rimando aqui sem caô. Olha o hate agora se exaltou. Moleque tá sem resposta e falou o que eu falei. Demorou. Olha só que meu freestyle não se acha. Tu copia tanto teu vulgo, tinha que ser kakashi. Mas olha só, parceiro, que eu mando no RAP. Pelo menos o kakashi consegue desenvolver. É, só que cê não viu. Para, para, para. Muito obrigado. Os dois MCs mandaram bem demais. É com vocês, galerinha. Vai aparecer na tela. Site lá, gente. Sorteador.com.br, tá ligado? Então, mano. Nos vemos aí em breve, hate. Na próxima fase. Parabéns, hate. É nóis, é nóis. Duncan, muito obrigado, irmão. Parabéns também, velho. Valeu. Satisfação, mano. É nóis. Falou. Falou, família. Até mais. E pra mim mesmo, eu não vou me apegar. Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir. Eu não faço ideia onde isso...